Good morning droppers! Tudo bem com vocês? Carla Mores para aquele nosso morning drops que já não está mais tão morning, né? Lembra, hoje é domingo, dia de preguiça, já é quase 11 horas da manhã. Oh my God! Mas vamos lá. Eu trouxe para nós aqui a palavra skin. Skin significa pele ou casca. É, casca de fruta e vegetal também é skin, tá? Então, não só a sua skin, né? Sua pele, mas também as cascas são skin. Então, vamos aos exemplos. My friend's skin is so smooth and silky. Então, a pele da minha amiga é tão suave e sedosa. Usa produtos, sabe-se lá do quê, né? Monange. Brincadeira. I can feel the warm sun on my skin. Então, eu posso sentir o sol quentinho na minha pele. Hum, que delícia. This food processor removes the skin from vegetables. Então, esse processador de comida, né? Remove a pele ou a casca dos vegetais. A casca dos vegetais. She was just skin and bones. Ela tava só pele e osso. É, isso é ruim, né, gente? Tem uns bichinhos que a gente vê na rua que estão just skin and bones. Dá dó, né? De adição. Então, a pele e o sistema nervoso estão intimamente ligados, né? A pele também. É um sentido. É uma parte do sistema nervoso. Eu achei várias músicas que se chamam skin. Vou deixá-las aqui na descrição pra vocês. E eu volto à noite para o nosso Evening Drops. Um abraço! Um abraço!